A Minha Terra A Minha Terra não tem gente A comandar a nossa ideia Lá cada um diz o que sente Mesmo se for coisa feia Lá não há segredo Nem há mau olhado Lá ninguém tem medo Do que vê passar ao lado Ninguém tem Do que vê Ninguém tem Ninguém tem Do que vê Ninguém tem A Minha Terra tem o mar Mas não dá para perder o pé Lá ninguém se anda a afundar Para poder ser o que não é Lá não há segredo Nem há mau olhado Lá ninguém tem medo Do que vê passar ao lado Lá ninguém se anda a afundar Lá não há segredo Ninguém tem Do que vê Lá não há segredo Lá não há segredo Lá, ninguém quer mais do que lá Ninguém quer Do que há Ninguém quer Ninguém quer Do que há Ninguém quer Ninguém quer Do que há Ninguém quer 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 Ninguém quer